Olá pessoal, como estão todos hoje? Daqui fala o BAB1 e neste vídeo vou mostrar-vos os comandantes da Azure Lane. Eles saíram a semana passada, foi um bocado uma surpresa para toda a gente porque o Wargaming não avisou em nenhuma das informações que normalmente costuma colocar. E eu estou aqui para vos dizer o que cada um dos comandantes faz, quais os que eu acho os melhores e assim podem considerar, caso queiram comprar algum, o que hão de comprar e fazer a vossa escolha. Então, eu fiz um quadro em que pus os comandantes todos, qual é a nação deles, a habilidade principal e a habilidade secundária. Marquei amarelo os que são da primeira onda e marquei, tipo cor de rosa, os que são da segunda, conforme as caixas também. Na primeira onda há seis comandantes, eles são do tipo híbrido, isto quer dizer que eles têm tantas habilidades para os navios serem usados conforme a tipologia, no caso dos coraçados, de curto alcance ou de longo alcance e o equivalente para os cruzadores, seja de uma forma mais incendiária, digamos, e mais ofensiva ou de uma forma mais conservadora, em que têm mais habilidades de desvio e de manutenção do próprio cruzador. Então, começando pelo Belfast, que é um cruzador do Reino Unido, A habilidade desta comandante é reduzir a detetabilidade do navio depois de disparar as armas principais quando está numa nuvem de fumo. A sua habilidade secundária faz com que aumente o raio de nuvem de fumo e reduz mais um pouco a detetabilidade do navio após disparar as armas principais. A consequência é que perde uma unidade de nuvem de fumo. Estes valores que eu estou a dizer são, considerando que eu tenho os comandantes no nível 16 e no nível 4 de legendário. Portanto, isto depois tem que ser equilibrado conforme o nível em que estiverem. A Nelson é um coraçado britânico, também do Reino Unido, em que no máximo consegue reduzir o dano recebido pelo coraçado em 6%. A habilidade secundária aumenta em 16% o dano causado pelos projetos anti-habilidade e aumenta em 16% o dano causado pelos projetos incendiários. A parte negativa é que diminui a penetração dos projetos em 15%. Esta é um dos comandantes que eu penso que vale a pena comprarem, principalmente por esta habilidade secundária. É um bom comandante para usarem nos vossos coraçados. E a sua habilidade principal, também não é má para ser usada por comandantes em geral. A Sharnhorst, acho que é a melhor comandante que vocês podem adquirir deste conjunto de comandantes a Jorlaine, porque pode ser usado tanto como comandante nos navios alemães, como a sua habilidade pode servir de inspiração para todo o tipo de navios. Ela consegue uma redução em 4% da dispersão dos projetos em qualquer navio. Isto, particularmente para ser usado, dá muito jeito nos navios alemães, que têm uma dispersão bastante grande das munições. A sua habilidade secundária aumenta em 5 nós a velocidade dos tropedos e em 12% o seu alcance. Isto é especialmente bom para navios como o Gneisenau, o Sharnhorst, conforme diz o nome, o Odin e o Tirpitz. A seguir, a Rainha Elizabeth. Eu penso que é o pior comandante que vocês podem adquirir deste conjunto da Jorlaine. A sua habilidade divide-se em 3 campos, então acaba que não faz um grande aumento em nenhum deles. O que quer dizer que vocês vão ter um melhoreo de habilidades que praticamente nem notam. Ela reduz no máximo em 2% a velocidade de recarregamento das munições, das armas principais. Aumenta em 2% o dano das munições anti-blindagem. E aumenta em 2% o agrupamento de munições da arma principal. A habilidade secundária também não é sem nada de especial. Aumenta em 30% a duração do uso do avião de reconhecimento. E aumenta em 2 unidades a sua utilização. A comandante Hiper, também não é má, que serve para um cruzador alemão. Reduz em 10% no máximo o dano causado por incêndios no vosso navio. Também pode ser usado em qualquer um. A habilidade secundária da Hiper. Reduz em 16% o dano causado aos cruzadores. E aumenta, mas aumenta em 25% o tempo de recarregamento da equipa de controlo de danos. A comandante Fuso é para um cruzador japonês. E aumenta no máximo em 3% a probabilidade de causar incêndios com as munições de um navio. Incluindo as secundárias, o que pode dar bastante jeito. A sua habilidade secundária também é bastante boa. Que aumenta em 8% no máximo os pontos de vida do coraçado. E reduzem em 8% o dano causado ao coraçado. A Dunkirk é para um coraçado francês e reduz em 20% o dano causado por inundações. As inundações normalmente são aquela coisa que nós ativemos logo a equipa de controlo de danos. Portanto, eu penso que esta não é sim uma habilidade particularmente útil. A menos que queiram fazer algum conjunto de habilidades que seja especificamente contra inundação. Agora, a sua habilidade secundária é espetacularmente boa quando está no máximo. Reduzem em 95% o tempo de substituição de munições quando estão com as armas carregadas. E reduzem em 5% o dano que as munições causam. A comandante Graf Spee é de cruzador e aumenta em 6% a quantidade de pontos de vida recuperados em qualquer navio. O que é semelhante a um comandante japonês que já temos. Do rolo de comandantes normais. No entanto, a sua habilidade secundária é muito boa para construções que sejam à base da redução de detecção dos cruzadores. Uma vez que reduzem em 8% a detecção de cruzadores e em 20% a detetabilidade a partir do ar. A comandante Baltimore serve para cruzadores americanos. E a sua habilidade principal reduz em 7% o tempo de viragem do leme. Que também pode ser usado em qualquer navio. A sua habilidade secundária também é bastante boa. Uma vez que aumenta em 7% a penetração de munições anti-blindados. E reduzem em 40% o tempo de detonação das munições anti-blindagem. O que faz com que melhore bastante o uso destas munições contra cruzadores. Uma vez que evita sobrepreunutação. A Atago é uma comandante para cruzadores japoneses. E também tem uma habilidade principal muito boa. Ela reduz no máximo em 200 metros a detectabilidade dos torpedos. Se usarem isto nos vossos destruidores. Os inimigos terão um tempo de reação muito menor para se conseguirem desviar deles. Obviamente também pode ser usado em outros navios. Mas é particularmente bom em torpedeiros. A sua habilidade secundária também é bastante boa. Para navios em que a sua principal função seja fazer chover fogo. Uma vez que aumenta o dano das munições incendiárias em 10%. Aumenta em 10% a probabilidade dessas munições causarem fogos. Mas aumenta também em 10% o dano causado ao cruzador. E finalmente a comandante Wood de Coraçados Britânicos. Reduz em 10% o dano causado por torpedos ao navio. Também pode ser usado em qualquer navio. E também é bastante boa esta habilidade. Se juntarem esta habilidade ao Dunkirk, por exemplo. E se usarem um navio como o Roma. Que tem uma grande porcentagem de redução de dano por torpedos. Fazem aqui uma bela combinação anti-torpedo. E a sua habilidade secundária também é bastante boa. Uma vez que reduzem em 10% o tempo de recarregamento da equipa de controlo de danos. E aumenta em 7% a velocidade máxima do navio. Portanto, desta lista as minhas preferências são a Charmhorst. Que é boa tanto para usar como comandante. Como para usar a sua habilidade noutros comandantes. A Atago tem uma habilidade principal espetacularmente boa para ser adaptada por outros navios. E a Nelson, que é um comandante bastante bom para ser usado nos Coraçados Britânicos. De resto, tem mais uma ou outra que são interessantes. Mas eu diria que não são necessárias. Agora, para apresentar todo o conteúdo da Jorlane. Para além dos comandantes, que acho que é o essencial. Porque eu sou mais do tipo prático. Em que uso as coisas mais pela estratégia. Não tanto pela estética. Da parte da estética, existe um navio, ou uma sequina, ou uma camuflagem, como lhe quiserem chamar. Para cada um dos navios que cada comandante representa. Sendo que a maior parte deles são todos navios premium. O que há para esses navios são as 6 camuflagens. Mas como há 3 navios que fazem parte da árvore tecnológica. Foram feitos 3 navios premium, especiais, para o efeito. Um dos problemas que esses navios têm. Como no caso do Baltimore. É que o Baltimore da árvore tecnológica levou um boost. Mas o Baltimore da Azurlane continua como foi lançado. Existe um pack da onda da Azurlane 2. Onde podem receber os 3 navios premium que eu falei. As esquinas dos 2 comandantes. As esquinas para os 2 navios premium. Representando os 2 comandantes que sobram. 5 bandeiras representando os 5 navios desta onda. E 7 caixas de comandantes da 2ª onda. Os comandantes da 2ª onda. Como já tinha indicado antes. São o Baltimore. A Fuso. A Graf Spee. A Charmhorst. A Rainha Elizabeth. Bem. E agora que já sabem o que todos os comandantes podem fazer. Vamos àquilo que eu fiz. Para adquirir comandantes. A minha ideia no início foi tentar comprar umas caixas da onda 2. e com sorte de ver-me logo a Charmhorst num dos primeiros. Talvez ganhasse para ali a Graf Spee. Também não ia ser muito má. Ou a Fuso. Agora a Rainha Elizabeth é que eu não queria mesmo. Então vamos lá ver o que é que eu consegui. Com a primeira caixa saiu-me logo aquela que eu não queria. Que era a Rainha Elizabeth. Portanto fui comprando até me sair a Charmhorst. Mas aí vocês dizem. Então mas se eu queria a Charmhorst. Porquê que eu não comprei logo a Charmhorst? Bem. A verdade é que entre estar a comprar um comandante por 5 mil. Ou comprar dois. Também por cinco. Obviamente que é melhor comprar dois por cinco. Não é? A minha ideia foi. Se eu tiver sorte. Eu poupo. Se não tiver. Olha. Compro quatro por dez. Em vez de comprar dois por dez. Ou pelo menos compro três por sete e meio. Já que eu não queria a Rainha Elizabeth. Eu já tinha ganho a Dunkirk. Na parte do projeto de aniversário. E quando saiu a Jourlane 2. Também não sei onde é que eu ganhei. Mas ganhei a Baltimore numa caixa. Que eu não sei onde é que eu ganhei a caixa. Portanto. Em segundo saiu uma Fuso. Também não é má. E em terceiro saiu uma Charmhorst. E eu até podia ficar por aqui. Mas pensei. Bem. Também só falta um para acabar a coleção de Onda 2. Que se lixo. Vamos já apanhar a Graf Spee também. As habilidades que ela tem até são boas. Podemos usar a inspiração para navios britânicos. Principalmente. E a habilidade dela para usar o navio em si. Também não é nada má. Para quem quiser fazer. Quem quiser usar cruzadores alemães. Na base da ocultação. Portanto. Pensei. Bora lá nisso. Tinha bastantes Dubrões. Que consegui juntar com a. Com a Firepower Edition. Uma vez que tinha alguns navios já. Em vez dos navios. Recebi Dubrões. E achei que esta seria uma boa oportunidade. Para lhes dar uso. Quanto a Onda 1. Como podem ver. Tem seis navios. Que são todos premiums. Portanto. O que vocês conseguem comprar para eles. São as skins. Para terem um aspecto diferente do normal. No entanto. Todas estas skins. Valem 5 mil Dubrões. Sendo que alguns destes navios. São nível 5. Isso é praticamente metade do valor de um navio novo. Portanto. Eu diria que de facto. Não vale a pena andar a comprar estas skins. É que ao menos o Baltimore e o Fuso. Em modo premium. Da Azure Lane. Vale o valor de um navio. Premium. Equivalente aos seus próprios níveis. Agora comprar uma skin de 5 mil. Não não é. Bem. Então o que eu fiz. Em relação a Onda 1. Foi na mesma onda de pensamento. Do género. O mais provável é. Eu quero a Atago e a Nelson. De 5 comandantes. Pelo menos uma deve ser a última de certeza. Então ao invés de estar a comprar 5 caixas. Pense. Ah. Vou comprar. Mas é. É 6 caixas. E fico com uma grátis. Já que tinha essa promoção. E já ficava com uma das comandantes. Com o nível 1 de legendário. E foi o que eu fiz. Portanto. Aqui não me preocupei muito com a ordem que elas saíam. Que já ia comprar logo todas. Portanto. Fora as 2 comandantes que eu já tinha. Gastei 22 mil e 500 dobrões. Para adquirir 9 comandantes da Azure Lane. Bem. Eu tinha mais ou menos os dobrões todos disponíveis. Mas para quem não tiver. Se calhar. Se puder. Mais vale pelo menos gastar 5 mil na Sharm Worst. Que é que eu acho que vale mesmo a pena. Pronto. E quem sabe para a próxima. Talvez já tenha juntado alguns dobrões. Para conseguir comprar mais alguma. Ou simplesmente comprar algumas caixas. Tente a ver o que é que ele sai. Portanto. Vão à loja. Deem uma vista de olhos. Se vos interessar. É sempre bom ter mais alguns comandantes. Nem que seja só para experimentar algumas construções. De habilidades diferentes. Sem estar a estragar as que vocês já têm. E há habilidades de alguns destes comandantes. Que são bastante bons. Principalmente nos comandantes da onda 1. Vocês conseguem fazer algumas construções de habilidades bastante interessantes. Uma vez que eles são híbridos. Podem misturar as habilidades de um coração. Passado um cruzador de combate próximo. Com as de 1 de combate a longo alcance. Portanto. Como eu já estava a adivinhar. Entre aquelas que eu realmente queria. A Nelson foi a última. Portanto. Valeu a pena comprar 6. E ficar com a 6ª de lucro. Que ia dar mais ou menos ao mesmo. E ainda fica já com a Hood. Em modo legendário. Desculpem lá o vídeo longo. Mas é que este tema. De facto. Tem bastante conteúdo. Espero que vos ajude a tomar alguma decisão. Que tenham gostado. E nesse sentido. Podia para porem um gosto. Para subscreverem o canal. E para ativarem o sino das notificações. Para não perderem nenhum vídeo. Obrigado por assistirem. Bons jogos. E adeus.